Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no canal Gaijin TV7, para quem não conhece, se inscreva no nosso canal Tudo sobre Japão, novidades para vocês Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o preconceito no Japão Japão, é um país maravilhoso, é um país muito da hora, porém, os japoneses lá, eles têm medo de estrangeiros Então, tem muitos lugares que a gente está andando Quando o japonesado percebe que é estrangeiro, muitas vezes olha de canto, sai de perto Tem uns que assumem de verdade, que não gostam de estrangeiro de jeito nenhum Então, o preconceito existe muito aqui nesse lugar Tanto é que depende da loja que você está andando O japonesado ainda vai atrás, fica te sobrando, entendeu? Ele chama de Gaijin Gaijin é uma área Então, nessa, a localidade do Japão É um país muito da hora de se ver, porém, não existe o preconceito Então, aqui na estação de legórdia Olha só que da hora, pessoal Vamos pegar os trens Tem meio que uma educação Não é aquela encorração Todo mundo espera sair Espera para sair O pessoal Tem um respeito, obrigado Então, tem um respeito Tem um respeito Mas não existe um respeito O respeito É isso aí, pessoal Certo, você vai vir a nossa Tem que preparar O que é isso? Esse preconceito O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Aqui eu vou virar Isso não seria Não sei É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Tem que ser mais coincidindo Tchau, tchau